Olá, autoridades e empresários do Brasil e da Alemanha discutiram ações para ampliar o comércio e investimentos entre os dois países. O encontro econômico em São Paulo teve a participação da presidenta Dilma Rousseff e do presidente alemão Iohin Gauck. Assista agora a reapresentação da abertura do evento. Ouviremos as palavras de boas-vindas do senhor Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Quero a minha palavra de agradecimento e boas-vindas à nossa presidente Dilma Rousseff e ao presidente Gang, que muito nos honram com suas presenças, abrilhantando este encontro econômico Brasil-Alemanha. Quero agradecer muito também a presença dos senhores ministros, do nosso governador do Estado de São Paulo, Geraldo Hock, que está aqui, governador Jacques Wagner e Renato Casagrande, da Bahia e Espírito Santo, respectivamente, das demais autoridades, prefeito Fernando Haddad, meus companheiros Robson, Grilo, parceiros e organizadores deste importante evento aqui na nossa cidade de São Paulo. São Paulo, a última vez que teve um encontro econômico Brasil-Alemanha, foi em 95 a 18 anos. Essa cidade é considerada a cidade com a maior presença de indústrias alemãs do mundo. Das 1.600 empresas que o vídeo nos mostrou que existem no Brasil, 1.200 estão instaladas no nosso Estado de São Paulo. Temos parcerias muito grandes com as empresas alemãs e podemos melhorar muito isso. Presidente Dilma, há uma possibilidade de crescermos mais essas relações com a Alemanha. Hoje, temos uma corrente de comércio com a Alemanha em torno de 22 bilhões de dólares, quando a corrente de comércio do Brasil e da Alemanha juntos, são 3 trilhões e 300. Então, sem dúvida nenhuma, temos que comprar mais da Alemanha, temos que vender mais para a Alemanha, assim como os investimentos, apesar dos grandes investimentos realizados por empresas, por capital alemão aqui, por empresas brasileiras e capital alemão no Brasil, especialmente em São Paulo, que já passam dos 30 bilhões de euros, há um grande potencial ainda de crescimento nos próximos anos, como há um potencial de crescimento dos investimentos brasileiros também na Alemanha. E para que isso tudo aconteça, depende muito de nós, depende de nós divulgarmos as oportunidades para as empresas brasileiras na Alemanha, depende de nós, as empresas alemãs, conhecerem também melhor as oportunidades aqui, as novas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que representam na Alemanha 99% das empresas, 66% do PIB. E tem um exemplo, o modelo alemão de pequenas e médias empresas é um exemplo e grande parte da resistência em momentos de crise se deve à força e ao apoio que o governo, a sociedade dá a essas pequenas e médias empresas. Então, nós temos um caminho bastante farto ainda traçar. Um encontro como esse tem como objetivo de nos entrosarmos mais ainda, entralaçarmos mais ainda, e a partir de um encontro desse, termos uma série de ações que leve a um maior entrosamento ainda entre os nossos países. Queria parabenizar o presidente Gauck com os resultados fantásticos que o futebol alemão tem tido na competição europeia e dizer que tive um sonho esses dias, que na Copa do Mundo ficará o time do Brasil e da Alemanha. Lamentavelmente, eu tenho que informar ao presidente que nesse meu sonho, em primeiro lugar, ficaria o Brasil e em segundo lugar. Obrigado, bom proveito a todos. Ouviremos o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa da Alemanha, senhor Gauck, senhores governadores, ministros, deputados, empresários aqui presentes, Para nós, em nome da Confederação Nacional da Indústria e da BDI, desejo dar as boas-vindas às vossas excelências. Suas presenças muito nos sensibilizam e honram e demonstram um especial interesse em abrir novas possibilidades para as relações entre os nossos países. Brasil e Alemanha é um caso especial de integração. Nossa aproximação foi iniciada no século XIX, com fluxos migratórios que ajudaram a renovar a sociedade brasileira, revigoraram sua energia empreendedora e abriram caminho para um período de enorme prosperidade para nosso país. Cerca de 100 anos depois, a indústria alemã veio a ser parceira de primeira hora no processo de criação e desenvolvimento da moderna base manufatureira do Brasil. Desde muito cedo, o empresariado alemão percebeu que este país oferecia mercado atrativo e promissoras oportunidades de expansão dos negócios. A solidez do relacionamento bilateral do Brasil e Alemanha pode ser observada na continuidade dessa parceria, com bases particularmente estáveis e nos fortes laços de vinculação econômica. Hoje, cerca de 1.600 empresas germânicas estão instaladas no Brasil e os milhares de imigrantes deram origem a mais de 5 milhões de brasileiros de ascendência alemã. Neste momento em que o Brasil reencontra prosperidade, torna-se importante darmos novos passos para que se abram dimensões condizentes com o laço histórico do nosso relacionamento bilateral. Este encontro econômico avança exatamente nessa direção. Contamos pela primeira vez com a presença dos dois chefes de Estado, a presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, e o presidente da República da Alemanha, Sr. Gauke, o que confirma o encontro como instrumento fundamental para a agenda comercial dos nossos países. Temos um recorde de participação, com mais de 2 mil pessoas empresárias tomando parte neste evento. A realização do encontro econômico é coincidente com a abertura da temporada do ano da Alemanha no Brasil. E o tema desta edição do encontro, Cooperação para a Competitividade, representa o grande desafio para o país. A indústria brasileira qualifica como estratégica sua ligação com a Alemanha, pois entende que as relações comerciais e de investimentos, além de raízes de longa data, são pontadas por ganhos mútuos. Além disso, as ações voltadas ao conhecimento e à inovação são fatores críticos para elevar o padrão de vida de um país e são amplamente encontrados na Alemanha. Senhoras e senhores, tenho a certeza de que chegaremos ao fim deste encontro econômico com uma visão renovada sobre as excelentes oportunidades para o crescimento da nossa parceria e sobre as promissoras perspectivas para ampliar a cooperação entre Brasil e Alemanha. Os empresários alemães e brasileiros certamente saberão encontrar formas criativas de explorar o nosso potencial econômico. Contamos com o apoio de ambos os governos na implementação de mecanismos para adensar as relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha. Senhores presidentes, manifesta em nome da comunidade industrial brasileira, assim como de todo o sistema indústria, a honra de tê-los conosco neste momento, prestigiando nossa ação para fortalecer os laços da relação bilateral Brasil-Alemanha. Muito obrigado a todos. Ouviremos a saudação do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar em nome dos moradores da cidade de São Paulo, o presidente Joaquim Gauke e toda a delegação alemã, dar as boas-vindas, desejar uma estadia amistosa, amável, que aproveitem a cidade. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da presidenta Dilma Rousseff, que nos dá a honra de vir a São Paulo mais uma vez, anunciando parcerias importantes. Saudar a parceria Brasil-Alemanha, uma parceria histórica, uma parceria muito bem-sucedida, de muitas décadas. Talvez muitos não saibam, mas a parceria com a Alemanha não se dá apenas na área econômica. Os brasileiros conhecem a produtividade da empresa alemã, conhecem a competência dos empresários alemães, mas também são muito influenciados pela ciência, pela cultura alemãs. Eu venho de universidade, tenho origem na universidade, e posso atestar que grande parte do conhecimento produzido no Brasil, da cultura produzida no Brasil, também guarda traços e influências que vêm da Europa em geral e da Alemanha em particular. Portanto, não é só na área econômica, mas também na área da convivência, na área da cultura, na área da ciência, que nós podemos promover um encontro entre as nossas nações. Sejam muito bem-vindos em São Paulo e muito obrigado por essa oportunidade. Para sua saudação, ouviremos o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, presidente da República Federal da Alemanha, Joachim Gauke, embaixadores aqui presentes, ministros de Estado da Alemanha e do Brasil, governador da Bahia, Jacques Wagner, do Espírito Santo, Renato Casagrande, prefeito da nossa cidade, Fernando Haddad, Robson Andrade, Paulo Skaff, Thomas Schimau, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, lideranças aqui presentes, amigas, amigos, dizer da alegria dupla de receber, mais uma vez em São Paulo, para a nossa alegria, para a nossa honra, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Gauke, da Alemanha. O Estado de São Paulo, aliás, o Brasil, quando chegou a frota de Pedro Álvares Cabral, já chegaram os alemães, porque havia um cosmógrafo nanau de Emerich, na Alemanha, chamado Meister Johann. Então, já veio com a frota de Pedro Álvares Cabral, no descobrimento do Brasil. E nós, paulistas, nos alegramos de ter aqui uma das maiores comunidades alemãs, contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado. Aqui foi muito bem dito. Temos aqui a maior área da indústria alemã, fora da Alemanha, na grande São Paulo. Indústrias, setor automotivo, químico, farmacêutico, máquinas e equipamentos, finanças, serviços, em todas as áreas. Inúmeras parcerias com a Alemanha, com o Instituto Fraunhofen, ensino técnico, tecnológico, as nossas universidades, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica. E quero dizer do compromisso de São Paulo, que a gente possa ter mais Brasil na Alemanha e mais Alemanha no Brasil e em São Paulo. Então, além das oportunidades do setor privado, de investimentos recíprocos, nós também lançamos um conjunto de parcerias público-privadas, onde inúmeras empresas alemãs estão participando na área de metrô, trem, infraestrutura, farmacêutica, saúde, enfim, nas mais variadas áreas. E, também, vamos participar desse ano da Alemanha no Brasil com 70 eventos na área da cultura, na área do desenvolvimento econômico, na área educacional, aproximando ainda mais as nossas comunidades. As empresas alemãs geram no nosso Estado mais de 200 mil empregos e têm uma participação relevante no nosso desenvolvimento. E o nosso entusiasmo para fortalecermos ainda mais esta boa parceria. Muito obrigado. com a palavra o presidente da República Federal da Alemanha, Joachim Gauk. E o nosso entusiasmo é o nosso entusiasmo Minhas Senhoras, Meus Senhores. O dia de hoje me faz ficar otimista. Para mim, está sob o signo de uma parceria que é estreita e cada vez mais amistosa e que, sobretudo, consiste de muitas chances de grandes dimensões. Hoje, em São Paulo, eu tenho a honra de inaugurar o ano da Alemanha no Brasil, 2003 e 2014, fazendo com que, oficialmente, se celebre essa união em 2003 e 2014. Para mim, é uma honra e seria motivo suficiente para a alegria. Mas agora, eu me dirijo com uma alegria semelhante à inauguração do Encontro Econômico Brasil-Alemanha a todos os presentes líderes na indústria e na economia de nossos dois países. Esses encontros econômicos que já ouvimos são um evento tradicional. Já ocorrem pela trigésima primeira vez, sempre mudando um ano na Alemanha e um ano no Brasil. Portanto, é uma grande ponte entre a maior nação econômica da América Latina e a maior nação do ponto de vista econômico da Europa. Aqui, nesse espaço e em outros encontros desse tipo, juntam-se pessoas que são testemunhas e atores da amizade entre Brasil e Alemanha. Testemunhas porque eles puderam viver e conviver e verificar com que rapidez e com que solidez e com quantos bons frutos foram os contatos entre Brasil e Alemanha desde o começo. Atores, porque esse bom desenvolvimento não caiu do céu simplesmente ou não surgiu de si própria. Foi o resultado de uma visão ambicionada e de um espírito de pioneiro fora do comum. em todo o caso, porém, é o resultado de um trabalho duro, o trabalho de pessoas que têm confiança e que irradiam confiança, pessoas que são capazes de criar e levar avante projetos e muitas dessas pessoas estão hoje diante de mim. Representantes de ponta da indústria brasileira e da indústria alemã, de grandes empresas e de empresas médias e pequenas, de líderes na inovação e no mercado mundial, de abridores de caminho para emprego, bem-estar e geral. Muitos me acompanham nesta minha viagem. Mas também há outro motivo muito essencial pelo qual eu vim aqui com toda a alegria e prazer ao Brasil. e para poder estar aqui presente com as senhoras e senhores. Eu quero honrar alguma coisa que nesse país tão importante está muito bem alojado. Algo sem que o desenvolvimento do Brasil nos últimos anos não poderia ter acontecido. Se isso não existisse, algo que até hoje faz com que muitos projetos dão asas a projetos da cooperação alemã-brasínea. do Brasil, algo que eu estou carregando comigo em um pedacinho para a Europa e para a Alemanha com todo o prazer é coragem. O Brasil mostrou coragem quando, pela própria força, conseguiu democratizar este país. Coragem também é necessária, senhora presidente, para criar uma comissão da verdade para verificar o que aconteceu durante a ditadura militar, coisa que não ocorreu em tudo quanto é lugar. O Brasil mostrou coragem quando abriu a sua economia e, com reformas bastante dificuldades, criou melhores chances de vida para todas as brasileiras e todos os brasileiros. O Brasil mostrou coragem quando começou cooperações transcontinentais e continua mantendo-as hoje com intensidade e continuará, espero eu, a fortalecê-las. O Brasil mostra coragem para que a sua importância nova, econômica e política nova, seja utilizada enquanto ator global para apoiar o desenvolvimento da paz e do bem-estar econômico no mundo todo. Eu penso no papel construtivo que esse papel assumiu nas Nações Humidas, na G20, na Conferência Rio+, ou nas contribuições para a função no Líbano ou para o trabalho no Haiti. Nessas situações, o seu país, excelente senhora presidente, mostrou coragem, coragem, aliás, que não é feito apenas da consciência da nova força, mas de uma consciência da responsabilidade, responsabilidade pela própria vida e pela vida dos outros. Isso impressiona positivamente muita gente na Alemanha e eu sou uma dessas pessoas, claramente. Se no final da semana eu voltar para a Europa, eu quero contar lá da vontade pelas reformas políticas no Brasil, da coragem de vencer as dificuldades e as crises como algo que pode ser vencido e não recair em passividade e acreditar que tudo o destino, mas na capacidade de analisar cuidadosamente os problemas e as crises e encontrar soluções para elas. assim, o Brasil é capaz de olhar para uma década de prosperidade. Nós desejamos em conjunto dar continuidade a ela, que seja possível assumir todos os desafios com que vão se encontrar, por exemplo, na formação de pessoal de mão de obra especializada, na fortalecimento da infraestrutura ou também na questão do apoio às pequenas e médias empresas para as quais a senhora presidente acabou de criar um próprio ministério. E é previsível que se a senhora conseguir, se o Brasil conseguir tirar barreiras para o crescimento econômico, então a importância para o Brasil para a economia mundial crescerá ainda mais. O status como sexta economia maior do mundo é visto por muitos peritos como uma fase intermediária, porque o ponto final de um desenvolvimento ainda não foi encontrado. Os pesos na economia mundial vão voltar a se mover no sentido dos partidos emergentes. Nós, alemães, que estamos no quarto lugar, nós estamos olhando para este desenvolvimento com grande otimismo, porque esse desenvolvimento nós podemos acompanhá-lo com autoconsciência. Primeiro, porque nós mesmos podemos e aproveitaremos disso, um bom desenvolvimento futuro no Brasil. do Brasil. A Alemanha, com a sua capacidade de inovação e sua forte indústria, está muito bem preparada para ter êxitos em nível global. Mais de uma vez, as grandes indústrias automobilísticas alemãs, os fabricantes de máquinas da indústria eletrônica, a indústria química, conseguiram fazer isso. As empresas alemãs também são líderes na área do respeito à ecologia e têm grandes know-how em infraestrutura e sinergia. Tudo isso será responsável para o crescimento da capacidade de concorrência do Brasil no mercado mundial. E, segundo, o futuro sucesso do Brasil também para nós se transforma numa chance porque o Brasil compartilha os nossos valores democracia, direitos humanos e Estado de Direito e porque a potência econômica está a serviço desses valores no Brasil. Por isso, nós alemães estamos muito contentes de olhar para o futuro deste Brasil, país do futuro. Se eu falo em valores comuns, eu posso também falar em responsabilidade assumida em conjunto. O Brasil assume a sua responsabilidade crescente e a solidariedade internacional levada a sério no Brasil. Por exemplo, como membro do G20 e do Fundo Monetário Internacional, assume algumas das decisões difíceis e dos encargos globais mais pesados. Uma expressão de uma visão responsável e corajosa como a anterior. como eu sei que muitas dessas coisas que eu digo não estão fora de debate e de discussão no Brasil. Por isso, permita-me aqui e agora desejar-lhes dar-lhes um agradecimento pelo seu engajamento global. Esse tipo de experiências me dão confiança. O Brasil e a Alemanha aprenderam que quem dá ajuda ao necessitado esse será ajudado se tiver necessidade disso. A solidariedade e a cooperação global têm que funcionar em conjunto e nós temos esse conjunto de valores em comum. Temos que ter consciência a ambos os países de que justamente esses são alicerces para uma cooperação forte. Vocês todos conhecem a situação atual da Europa e com certeza estão preocupados como tanta gente sobre qual será o futuro da União Europeia maior parceiro econômico do Brasil. Mas eu posso lhes garantir uma coisa. Eu acredito falar em nome de mais do que um país, mais do que apenas no nome do meu país. O projeto europeu partindo das experiências amargas de um passado recente e que se defronta com o futuro corajoso e amistoso não está em questão. Nós, alemães, queremos a Europa e nós assumimos a nossa responsabilidade pela Europa. Nós lutamos para ter uma Europa forte que veja os outros continentes como iguais. Hoje também eu gostaria de falar da coragem de algumas personalidades isoladas sem que os quais não haveria relações tão fortes entre Brasil e Alemanha como as que existem hoje. muitos dos aqui presentes podem se sentir mencionados individualmente quando eu digo isso. Quero, por exemplo, nesse caso mencionar as duas pessoas que foram homenageadas no dia de hoje como personalidades Brasil e Alemanha no ano 2013. Do lado do alemão, a senhora Scheffler, que há muitos anos é uma empresa de tecnologia global muito bem sucedida. e do lado brasileiro o senhor da Silva na ponta da sua empresa com raízes teutobrasileiras com uma experiência muito bem sucedida em mais de 50 anos e que olha com toda a confiança para o futuro. ontem, ambos foram homenageados como personalidades do Brasil e Alemanha e os cumprimento por essa causa. E, naturalmente, também podemos falar dos pioneiros das relações entre Alemanha e Brasil. Penso em pessoas como Otto Ernst Mayer, criador da primeira empresa aérea brasileira Varig que nasceu em Hanover e veio para o Brasil em 1921. Aqueles homens que vieram da Alemanha fria e o que que o puxou para o Brasil quente? Não foi apenas a procura de um clima mais cálido, foi, certamente, algo assim como o espírito de irrupção do novo mundo, dos pioneiros que tiveram a coragem de começar a partir de zero na América do Sul. O Randstern, nascido em 1922, mais tarde, um dos maiores criadores de uma das maiores empresas do mundo, ele vinha por um motivo terrível para o Brasil. Ele fugiu porque, como judeu, alemão precisava temer pela sua vida. ele não veio apenas ao Brasil. 40 mil outros alemães e judeus austríacos também viveram aqui para viver em liberdade e desenvolveram as suas competências. Essa coragem nós, alemães, a observamos com olhos cheios de respeito e agradecemos ao Brasil que o Brasil ofereceu marida para pessoas como eles, pessoas que foram brutalmente perseguidas no nosso país tendo que temer pela sua vida. Muitas histórias estão ligadas à história dos pioneiros da amizade entre Brasil e Alemanha. 300 mil imigrantes alemães para o Brasil dizem que vieram para cá. Era gente entusiasmada, era gente desesperada, gente que veio por livre vontade e gente que não veio por livre vontade. Cada um deles e delas poderia contar a sua própria história. Histórias belas, histórias amargas, em todo caso, histórias de coragem. Lembramos de personalidades que entre os diferentes continentes, Europa e América, mudaram de sistemas culturais e venceram distâncias entre cultura, algo que no nosso mundo de hoje que está se reencontrando dificilmente podemos imaginar. Se eu pudesse desejar algo hoje, é que vejamos o seu modelo para nos inspirar, que ele nos inspire a agir. Também, de vez em quando, possa haver divergências de opinião e divergências de interesses mesmo entre nossos dois países. Também, no futuro, queremos reconhecer claramente e implementar ideias. Isso se refere ao maior aprofundamento dos nossos relacionamentos econômicos, embora São Paulo, como já ouvimos, é o maior município com indústrias alemãs fora da Alemanha. Não sei se todo mundo sabe disso, eu fiquei muito surpreso quando me foi dito essa informação. E cada vez mais empresas brasileiras estão se engajando na Alemanha. elas aproveitam os mercados abertos dos quais nós vivemos enquanto europeus. Estamos muito satisfeitos com isso e só podemos encorajar a outras pessoas a que as condições para o livre comércio e para o intercâmbio livre sejam ainda mais ampliadas. Nós queremos edificar com o relacionamento econômico entre o Brasil e o Brasil que já é imenso hoje, algo do qual milhões de pessoas estão aproveitando em ambos os países. Milhões de pessoas estão ganhando disso. Isto é uma palavra importante, uma experiência que compartilhamos entre os dois países e que cria coragem central. A chave para o sucesso econômico e social está no crescimento, está na criação de emprego e nas chances não só para uns poucos, mas para a maior quantidade possível de seres humanos com educação, pesquisa, inovação, tudo para condições para ter produtividade de ponta e capacidade de concorrência e a coragem e a abertura para o novo, para aceitar a concorrência como a melhor proteção para os interesses de cada lado. coragem também deverá marcar a nossa ação comum enquanto Estados em prol de uma economia global saúde e estável em favor dos seres humanos. Acordos multilaterais onde o Brasil e a Alemanha se encontram, sobretudo no G20, isso que nós necessitamos quando se trata de assumir em conjunto responsabilidades, para regras leais e atualizadas para o mercado financeiro. Eu também tenho consciência de que o Brasil já faz anos tem um papel importante nas rodadas comerciais mundiais. tanto mais me alegra o fato de que o senhor Azevedo seja agora um brasileiro quem esteja como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e preocupando-se para que haja um mercado livre e justo em mercados abertos e para que a rodada seja levada a um final sucesso. Eu cumprimento o Brasil, eu cumprimento pessoalmente o senhor Azevedo por essa imensa responsabilidade que ele acabou de assumir. Minhas senhoras, meus senhores, quanto à responsabilidade global, também faz parte que nós, em comum, tenhamos metas ambiciosas na política climática e ecológica para que o nosso planeta continue sendo habitável ou quando em comum atacamos a necessária reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Muitas dessas perguntas globais são importantes para o futuro da indústria em ambos os países. Inovação em tecnologia, proteção do meio ambiente, produção de energia limpa e segura, todos os sistemas continuam sendo atuais para as discussões futuras para os futuros encontros econômicos Brasil e Alemanha, sobretudo em Hamburgo, no ano que vem. Eu os convido. Vamos para Hamburgo. É uma bela cidade e no mundo dessa cidade que não vai recebê-los de coração aberto. a lista das coisas em comum entre os nossos países é bastante longa e eu acho que é maior do que eu imaginava antes da minha visita. Fico muito contente com essas coisas que temos em comum e quero alongar um pouco mais essa lista. Algo que temos em comum é um problema que já foi mencionado hoje e que para o qual não me vem à cabeça nenhuma solução possível. Tanto os brasileiros quanto os alemães querem ser campeões mundiais de futebol. Não vai ser possível fazer isso em conjunto. Muitas outras coisas, porém, sim, vamos conseguir. Para isso, Excelência, Senhora Rousseff, queridas senhoras e senhores, vamos continuar a trabalhar com confiança mútua e com responsabilidade vivenciada. Senhoras e senhores, ouviremos a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Joaquim Galck, presidente da República Federal da Alemanha. Senhor Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Ministro de Estado, que me acompanham, Antônio Patriota das Relações Exteriores, Fernando Pimentel, desenvolvimento, indústria e comércio exterior, Aluísio Mercadante, Helena Chagas, Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Mico e Pequena Empresa. Governador da Bahia, Jacques Wagner, governador do Espírito Santo. Senhoras e senhores integrantes da Delegação Alemã, David Gil, secretário executivo e chefe do Gabinete Presidencial, Annihut Herkes, secretário executivo do Ministério Federal de Economia e Tecnologia, Harold Brown, secretário executivo do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, Hans-Jürgen Bierfeldt, secretário executivo do Ministério Federal de Cooperação Econômica, senhores embaixadores, senhor Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria e senhor Ulrich Grillo, presidente da Confederação das Indústrias Alemãs, BDI, por intermédio dos quais eu quero cumprimentar todas as senhoras e senhores empresários da Alemanha e do Brasil presentes nesse encontro. Queria cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, senhor Paulo Skaff, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores fotógrafos e cinegrafistas, excelentíssimo senhor presidente Joaquim Gauck. Nossa presença hoje nessa 31ª edição do encontro Brasil-Alemanha testemunha a importância do relacionamento entre nossos países. Para o Brasil, esta edição deste encontro demonstra um dado importante. Este é o encontro econômico com o maior número de sessões já realizados entre o Brasil e qualquer outro país. E evidencia, é mais um dado evidenciando que a relação econômica Brasil-Alemanha é um dos casos mais exitosos de relacionamento entre dois países, duas sociedades, empresários e governos. Estima-se que cheguem a 1.600 as empresas alemãs instaladas no Brasil. Isso é algo extremamente significativo e mostra a presença de uma relação para além do intuito de cooperar, mas mostra uma relação quase espontânea no sentido de ver no Brasil uma oportunidade de estabelecimento, assim como milhões de integrantes da nacionalidade alemã vieram para o Brasil durante as várias levas de colonização que aqui ocorreram e hoje integram e formam a nação brasileira. Essas indústrias dão uma, essas empresas dão uma contribuição importante ao PIB em torno de, uns dizem 8,5%, os dados apontam para algo entre 12%. E nós estamos na cidade considerada a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha. São dados simbólicos que mostram isso que eu estou dizendo que é a presença na formação da nacionalidade brasileira deste veio trazido pelos nossos colonos alemães e ampliados ao longo do tempo. Eu sei que hoje as grandes empresas alemães seguem investindo e reinvestindo capitais produtivos no Brasil, especialmente no setor industrial. Paralelamente, verifica-se com satisfação crescente para todos aqueles interessados nesse relacionamento, ser importante e crescente o número de empresas brasileiras, eu acho essa uma novidade, cerca de 50 que se instalaram na Alemanha com investimentos que, segundo as estatísticas alemãs, cresceram uma taxa de 6,5% ao ano de 2005 a 2010. Hoje, a Alemanha é o quarto parceiro comercial do Brasil e o maior dentro da União Europeia. Somos, por outro lado, o maior parceiro da Alemanha na América Latina. Nosso comércio bilateral foi de cerca de 21 bilhões em 2012. Praticamente, triplicou num período de 10 anos, mesmo considerando o decréscimo resultante da desaceleração econômica mundial durante esse período recente de crise. Senhor Presidente, a essa bem-sucedida integração das nossas economias, ela não pode ocultar, porém, os riscos resultantes da crise econômica financeira internacional. Ninguém está a salvo de seus efeitos nefastos. A crise só será superada por meio de mais cooperação e por meio de políticas de desenvolvimento que enfatizem o crescimento inclusivo e o aumento da competitividade. Daí porque eu saúdo de forma muito forte. o título dessa conferência, cooperação para a competitividade. O Brasil segue esse caminho do crescimento inclusivo e do aumento da competitividade como um dos mecanismos, junto com a cooperação, para se enfrentar a crise. Nós fomos o país, por exemplo, segundo o Fundo Monetário, que entre 2008, quando começa a crise, até 2012, mais reduziu o desemprego. estamos, ao mesmo tempo, procurando todas as formas e o fazendo sistematicamente todas as formas para enfrentar o desafio de elevar a nossa competitividade. Nós viemos promovendo uma transformação nas condições macroeconômicas do nosso país. de 2002 até 2012, nós fomos capazes de reduzir a nossa dívida pública de 60,4% do produto interno bruto para 35,2% do produto interno bruto. O que, para nós, é muito importante também diante do mundo que vive um processo em que a participação da dívida sobre o PIB atinge valores percentuais muito mais significativos. acumulamos também um volume de reservas que monta a 376,5 bilhões de dólares no momento atual e que nos permitiu nos últimos tempos fazer face a todas as flutuações, mas, sobretudo, também a contribuir com o fundo monetário quando se tratava de construir muros de contenção da crise econômica. Esse salto na consolidação fiscal no Brasil é fruto de uma política que aumentou os gastos com investimento e reduziu os gastos de custeio e também o déficit da Previdência e, ao mesmo tempo, acelerou o crescimento. Nós conseguimos robustez fiscal não só através de uma política de gastos austera, mas, sobretudo, de uma política também de crescimento. É essa combinação que foi virtuosa para o Brasil. estamos, nos últimos 10 anos, ampliando o emprego e chegamos a criar, nesses últimos 10 anos, 19 milhões e 300 mil novos postos de trabalho. Somente nos últimos dois anos e quatro meses do meu governo criamos 3 milhões e 900 mil novas vagas. Isso resultou numa redução dos desempregados e, em março de 2013, esse percentual de desempregados em relação à população economicamente ativa chegou a 5,7%. Senhor Presidente, nós acreditamos que a ampliação do emprego, os programas de renda, como o Bolsa Família e o Brasil sem miséria, o crescimento da pequena agricultura, dos pequenos negócios, assim como a expansão da indústria, do agronegócio, do setor serviços, produziram uma expressiva mobilidade social no Brasil. Mais de 40 milhões de pessoas chegaram à classe média e 36 milhões deixaram a pobreza extrema. Com isso, o Brasil se consolida como um país de classe média, com mais de 100 milhões de brasileiros só nessa faixa de renda. Trata-se, senhor Presidente, de um crescimento significativo do nosso mercado interno, pois também houve um aumento da riqueza, tanto no movimento que retira da miséria contingentes expressivos da nossa população, quanto na elevação de renda das camadas mais ricas. Esse forte aumento da renda do emprego assegurou sem sombra de dúvida uma expansão tanto dos consumidores quanto do comércio e do varejo, que foi, no último ano, se se considerar entre março de 12 a março de 13, em torno de 7,4%. E aí, apesar de possuirmos o mercado interno sólido, o recrudescimento da crise e sua longa duração, não deixaram a economia brasileira incólume. As volumosas injeções monetárias nos países ricos pressionaram pela valorização das moedas de países em desenvolvimento, afetando a competitividade de nossos produtos, entre outros fatores. Buscando elevar justamente a competitividade das empresas brasileiras, criaram um ambiente mais amigável para os negócios, o governo vem tomando diversas medidas para eliminar gargalos e reduzir os custos da produção no país, tornando, sem dúvida, mais atrativo para as diferentes empresas a atuação no Brasil e aqui, em especial, das empresas alemãs. alguns exemplos dessas medidas foram e são a racionalização e a redução de impostos. Na indústria, por exemplo, a redução da tributação sobre a folha de pagamento, a unificação tributária das pequenas empresas, para as pequenas empresas, a desoneração da cesta base, no que se refere à área financeira, a convergência dos juros para patamares mais próximos daqueles praticados no mercado internacional. Outro item importante, a redução do custo da energia, em média de 20,2%, que atinge sobretudo a indústria que usa energia em alta tensão. e nesse cenário é fundamental a parceria estabelecida entre o governo federal e a Confederação Nacional da Indústria em torno do programa de formação de mão de obra no Brasil, o que permite necessariamente uma melhoria da produtividade através da aplicação da educação, através da aplicação da formação profissional, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E eu queria destacar algo que mostra a enormidade das oportunidades que o Brasil abre, principalmente quando se trata da superação de um gargalo, que é a ampliação da infraestrutura, tanto crucial para a nossa competitividade, mas também sem sombra de dúvida um segmento que mostra há enormes oportunidades no que se refere a investimentos nessa atividade. Por exemplo, se somarmos logística e energia, nós teremos um investimento de um pouco mais de 233 bilhões de dólares. Mais de 50% desse volume de investimento será destinado ao setor de logística, transporte, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. E nós, hoje, estamos num momento muito importante que é a votação da lei dos portos, que tem por objetivo abrir os portos brasileiros ao investimento privado, gerando competição, maior eficiência e modicidade nos custos. estamos também retomando em 2013 as licitações para a exploração de blocos de petróleo e gás no Brasil. A nossa estimativa é mobilizar cerca de 80 bilhões nas três rodadas de licitação que serão realizadas esse ano. Nessa semana, na terça e na quarta-feira, será realizada a décima primeira rodada para a exploração de petróleo na modalidade de concessão. São 289 blocos exploratórios e o interesse já de 64 países, aliás, 64 empresas de 20 países. E, no final do ano, nós teríamos mais duas rodadas, uma de partilha em áreas do pré-sal, que tem, sem sombra de dúvida, reconhecida vantagem no que se refere a reservas de petróleo e também na exploração de gás convencional e não convencional. Eu destaco essas razões para evidenciar que, além da participação das empresas nessas áreas, atividades, todas essas atividades fornecem importantes estímulos à cadeia produtiva de setores de equipamentos, máquinas e serviços, devido à ampliação da demanda. E a ampliação da demanda por esses equipamentos, bens e serviços cria, sem sombra de dúvida, grandes oportunidades de investimento. Eu sei que as empresas alemãs acompanham com interesse essas oportunidades que se abrem no Brasil. Com sua grande experiência e alta capacitação tecnológica e gerencial, elas serão presença nessas licitações ou como fornecedoras de equipamentos e serviços. E eu reforço o meu convite para que elas participem desses grandes projetos no Brasil. Senhor presidente, nós acreditamos, como a Alemanha, que o comércio internacional pode contribuir sobremaneira para a superação da atual crise, até porque a sua redução tem sido uma das correias de transmissão da crise para o resto do mundo. Daí porque é a importância da cooperação nessa área. Sem sombra de dúvida, a eleição de um brasileiro para a Organização Mundial do Comércio, além de nos orgulhar, nos traz também a certeza que a EMC será fortalecida na busca por um acordo multilateral de comércio. Eu queria destacar a importância do acordo de associação entre Mercosul e a União Europeia, ou seja, do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, e enfatizar que ele será muito importante para ampliar as relações entre o Brasil e a Alemanha dentro desse quadro de relações bi-regionais. A mútua vontade política das partes para concluir as negociações foi reafirmada na última cúpula Brasil-União Europeia, em janeiro deste ano. E o Brasil, junto com seus sócios do Mercosul, vai trabalhar por um acordo ambicioso, abrangente e equilibrado. Sr. Presidente, as exportações brasileiras para a Alemanha estão limitadas a número relativamente pequeno de grandes firmas. No sentido inverso, as exportações alemãs englobam um grande número de empresas, muitas das quais médias e pequenas. em torno, parece, de 90%, que produzem bens de alto valor agregado. Esse é o nosso desafio no Brasil, elevar e tornar estratégico o número de pequenas, médias e micro empresas que possam desenvolver inovações, agregar valor e ter a capacidade de serem componentes de um tecido social que, como no caso da Alemanha, se torna mais resistente diante das flutuações e das crises. Logo no início do meu governo, eu encaminhei ao Congresso Nacional a proposta da criação de uma secretaria da micro e pequena empresa, o que se concretizou na semana passada com a posse do ministro a FIFI Domingos, uma reconhecida liderança brasileira no setor dos pequenos negócios. Assim, eu queria dizer a todos que as chamadas micro, pequenas e médias empresas passam a ter um espaço institucional que garantirá atenção exclusiva às suas necessidades, aos seus interesses, ao seu desenvolvimento. ou seja, linhas de crédito, apoio institucional, desburocratização, racionalização tributária e celeridade. Essas empresas têm um papel importante a desempenhar, não só no comércio exterior brasileiro, mas no desenvolvimento de atividades em várias áreas, desde a recuperação de petróleo em poços maduros, passando pelo setor de serviços que em sociedades que em processo de crescimento se desenvolvem aceleradamente, como também se considerarmos a pequena agricultura familiar no fortalecimento do fornecimento de alimentos para o Brasil. aqui, como em outros setores, o exemplo da Alemanha e a troca de experiências bilaterais entre nós têm profunda importância e grande significado. A criação do Fórum de Pequenas e Médias Empresas durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha no Rio de Janeiro em setembro de 2012 foi um passo muito importante para o aumento da participação dessas empresas no comércio bilateral. Um segundo Fórum de Médias Pequenas e Microempresas ocorreu em Frankfurt em julho de 2012. Neste encontro, essa salutar iniciativa se consolida. Faço votos, portanto, que projetos concretos possam avançar nesse campo em benefício do aprofundamento e da dinamização das relações econômicas teutobrasileiras. A presença maior e mais dinâmica dos pequenos e médios negócios em investimentos direto por meio de parcerias acionárias, joint ventures, bem como no intercâmbio comercial, vai abrir oportunidades mútuas e fortalecer a base industrial e tecnológica do nosso país. Em março de 2012, eu inaugurei com a chanceler Angela Merkel a Cebit, a Feira da Tomação da Tecnologia da Informação e Telecomunicações, em Hanover e, naquela oportunidade, e depois, quando nós nos encontramos mais recentemente na cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e da União Europeia em Santiago, eu assinalei que o Brasil deseja ter com a Alemanha uma parceria de convergência em que os nossos dois países somem esforços para juntos enfrentarmos os desafios da globalização. Cumpre consolidar um relacionamento maduro entre as grandes e modernas economias, mesmo que em fases diferenciadas de desenvolvimento. Cumpre reconhecer as diferenças que essas assimetrias de Estados diferentes de desenvolvimento colocam diante de nós. E tudo isso deve ser orientado por uma visão econômica estratégica, alicerçada na agregação de valor às trocas bilaterais e numa estratégia de ganha-ganha para ambas as partes. Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar também os avanços e o caráter estratégico de nossa cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Nesse campo, uma das nossas iniciativas é o programa Ciência Sem Fronteiras, também uma parceria entre o governo federal e o setor privado no Brasil. Hoje, nós temos cerca de 2 mil estudantes brasileiros na Alemanha e esperamos que até 2014 mais 10 mil vagas estejam disponíveis para brasileiros nas universidades alemãs. O programa prevê também bolsas para pesquisadores alemães virem ao Brasil e compartilharem seu conhecimento. Para nós, no Brasil, a Alemanha é fonte de inspiração para algumas de nossas políticas no campo da ciência e da inovação. A empresa brasileira de pesquisa industrial e inovação, a Embrap, por exemplo, tomou como modelo a sociedade Fraunhofer, que há mais de 60 anos ajuda empresas de todos os tamanhos na Alemanha a inovar. A Fraunhofer oferecerá não só o modelo teórico, mas também o treinamento, a capacitação e a auditoria para a rápida entrada em operação da Embrap. Para encerrar, senhor presidente, além de falar da importância que nos une em várias outras áreas de atividade, eu queria enfatizar como nós compartilhamos uma visão a respeito da importância do desenvolvimento sustentável no mundo, no momento em que nós saímos da última conferência Rio+, com uma proposta clara de que é possível crescer, incluir, conservar e preservar. Tenho certeza que é a opção do Brasil por energia limpa, que está configurada na sua matriz energética e também na matriz de combustível e, ao mesmo tempo, todas as iniciativas de energia renovável e limpa desenvolvidas na Alemanha, convergem para que tenhamos uma posição única no que se refere ao desenvolvimento sustentável. E gostaria também, senhor presidente, de agradecer a presença do senhor e de todos os participantes da sua comitiva aqui hoje. Faço também um chamado aos empresários aqui presentes. Neste ano em que nós temos o ano Brasil-Alemanha, eu acredito que a contribuição dos empresários é complementar a tudo aquilo que possa ser feito nessa iniciativa de cooperação, que abrange a área cultural, por exemplo, a participação do Brasil na feira de Frankfurt, todas as atividades que se desenrolarão aqui. Eu quero assegurar que o meu governo tem se esforçado para criar um melhor ambiente de negócios e permitir o desenvolvimento das relações entre Brasil e Alemanha. Nós construímos as ruas e as avenidas com oportunidades, mas são os senhores empresários que devem transitar por essas avenidas e essas ruas construídas pelo governo alemão e pelo governo brasileiro. Cabe aos senhores empresários dar vida a esse intercâmbio. São as empresas dos dois países que investem, importam, exportam, criam valor, criam Join Ventures, cooperam em inovação e aproximam nossos povos. Por isso, eu acredito que o ano se abre muito bem, principalmente nessa 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, cujo tema tem extrema atualidade, não só para a economia do Brasil e da Alemanha, mas também da América Latina e da União Europeia. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço a todos os empresários presentes e espero que todos nós tenhamos a responsabilidade na altura, à altura, aliás, dos desafios que uma parceria com tantos anos de duração, que se estende por mais de um século e que faz parte, no caso do Brasil, da sua formação nacional, que essa parceria seja, de fato, muito bem sucedida e nós estejamos à altura dela. Muito obrigado. Você assistiu a reapresentação da abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente alemão Jorin Gauck participaram da cerimônia e falaram sobre a intenção de ampliar o comércio e investimentos entre os dois países. O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina. O intercâmbio comercial cresceu três vezes nos últimos dez anos, passou de quase sete bilhões em 2002 para 21 bilhões e meio de dólares em 2012. Continue na NBR e a TV do governo federal. Tchau.